No dia 3 de junho deste ano de 2024, a teologia perdia o seu maior nome em atividade. Jürgen Moltmann, teólogo alemão marcante na geração pós-segunda guerra mundial, o maior nome da teologia atual morria aos 98 anos de idade. E diante deste vácuo deixado pela sua ausência, hoje nós temos uma pergunta muito importante a ser feita. Quem é agora o maior teólogo vivo do cristianismo? Aproveito também para convidar você a se tornar membro desse canal. Por apenas R$ 7,99, você pode contribuir mensalmente com o nosso trabalho e ainda pode, se quiser, escolher outros pacotes que dão direitos a conteúdos exclusivos por aqui. Clica ali em seja membro e dê uma olhada nas opções que você tem à sua disposição. Bom, pessoal, então, como eu disse no início desse vídeo, no dia 3 de junho de 2024, a teologia perdia o seu maior nome. Jürgen Moltmann, teólogo alemão de grande relevância para o pensamento teológico, morreu aos 98 anos de idade, deixando um grande legado, deixando uma teologia muito profunda, muito original, e uma teologia que certamente será lida, será pesquisada nas próximas gerações, porque é um nome que entra para a história com toda certeza. Aqui no canal a gente já fez alguns vídeos, alguns conteúdos sobre Jürgen Moltmann e eu fiz também um vídeo especial no dia que o Moltmann faleceu, falando um pouco mais a respeito do seu legado. Aqui em cima tem o card, se você quiser, clica lá e confira o vídeo que eu fiz naquele dia. Na verdade, de um ano e meio para cá, a teologia perdeu nomes muito importantes. Eu dizia até o ano de 2022, e não era apenas uma opinião, era uma fala que muitos teólogos concordavam com ela, que até aquela oportunidade, o maior nome da teologia era Jürgen Moltmann, e do lado católico, o maior nome, sem dúvida, era o Joseph Ratzinger, o Papa Emérito Bento XVI. Acontece que no último dia de 2022, a teologia perdia Joseph Ratzinger, e um ano e meio depois, a teologia perdia também o Jürgen Moltmann. E eu sempre gosto de registrar que entre um e outro, a teologia também perdeu o José Maria Castilho, um baita de um teólogo, que vale a pena ser lido, ser estudado, e também nos deixou ali entre um e outro no ano de 2023, final do ano de 2023, mais especificamente. Bom, diante desse vácuo deixado pelo Ratzinger, e agora principalmente pelo Moltmann, a gente pode fazer a pergunta a nível de exercício de quem é atualmente o maior teólogo do cristianismo. E eu vou dar uma resposta até o final desse vídeo, tá? Embora, claro, essa não é uma resposta exata, ainda nós temos pouco tempo desde o falecimento do Moltmann, provavelmente daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a um tempinho, eu mudarei de opinião, mudarei de ideia, talvez, e falarei um outro nome, mas mesmo que eu venha mudar de opinião esse nome que eu vou citar ao final, continuará fazendo parte da lista dos mais importantes teólogos da atualidade, né? Mas a gente deve pensar no que faz um teólogo se destacar dentre os demais. Eu citaria o tempo de caminhada na teologia, a relevância dessa teologia não apenas para a reflexão doutrinária, a reflexão conceitual, a reflexão teórica, mas também para a aplicabilidade prática dessa teologia que é proposta por esses teólogos e teólogas, né? Também citaria a formação dessa pessoa, é claro, porque a formação é o que mostra a consistência do preparo, da qualificação de uma pessoa, seja na área que for, e no caso da teologia também não pode ser diferente disso. Claro que o legado da obra de um teólogo também se expressa através da sua carreira como docente, dos livros que essa pessoa escreveu, dos artigos que essa pessoa pôde publicar, e um dado também que é muito importante. Nós temos bons teólogos, boas teólogas, mas o que faz um teólogo e uma teóloga ter um diferencial é quando essa pessoa consegue ir além da sua própria tradição, e não é nada fácil fazer isso, né? Eu vou, inclusive, citar nomes de grandes teólogos que não necessariamente fizeram isso, mas quando um nome consegue ir além da sua própria tradição, de um determinado momento que a gente nem lembra mais se ele era de uma confissão ou de outra, né? Isso mostra que a sua obra é tão relevante que ele foi além da confissionalidade. E, para aqueles que me perguntam, eu diria que esse foi o grande diferencial entre Ratzinger e Moltmann. Embora o Ratzinger tenha sido brilhante, espetacular, profundíssimo, intelectual, da mais alta relevância, o Moltmann foi também tudo isso, e o Moltmann conseguiu ser um cara além da tradição protestante, além da tradição reformada, e ele era uma referência para diversos pesquisadores, independente das suas próprias confissões, né? Mas, hoje em dia, eu diria o seguinte, vamos tentar separar esse nosso exercício em alguns ramos dessa teologia. Em se tratando de teologia brasileira, que é um ponto bastante notável, bastante relevante, tem muitas pessoas que não conhecem a variedade grande de bons nomes da teologia que nós tivemos e temos no Brasil sobre a teologia, e é uma lástima, né? Porque nós fomos acostumados, domesticados, colonizados a pensar que a teologia, assim como em grandes outras áreas do saber, só tem grandes nomes ou nos Estados Unidos, ou na Europa, ou então nomes do passado. O que não é verdade. Tem nomes nos Estados Unidos, na Europa, no passado, mas no presente, no Brasil, na América Latina, tivemos e temos nomes de excelência. Nomes que vão além dessas fronteiras que eu tenho passado para vocês, e nomes que são referências internacionais. No Brasil, o maior teólogo vivo é, mas é de longe, Leonardo Boff. Não há muita discussão em relação a isso. Ele pode não ser o único grande teólogo brasileiro, e não é mesmo, tem outros grandes nomes. E eu citaria Mário de França Miranda, uma das pessoas mais capazes que eu já conheci, que eu tive a honra de ter sido seu aluno no mestrado, no doutorado. Eu citaria Maria Clara Bingemer, uma teóloga em atividade, uma teóloga muito arejada, muito atualizada, com uma profundidade cultural também notável. Tive o privilégio de conhecer a teóloga Ana Maria Tepedino, infelizmente já falecida. Meu querido, queridíssimo amigo, de saudosíssima lembrança, o Alessandro Rocha, um cara extremamente preparado, com uma obra muito variada, muito aprofundada, que infelizmente foi abreviada pela sua partida tão prematura. O Afonso Garcia Rubio, que nasceu na Espanha, mas que tem a sua vida aqui no Brasil há muitos anos, já é mais brasileiro do que espanhol. A teologia brasileira teve também Rubem Alves, um grande nome, alguns teólogos luteranos, como Walter Altman e outros grandes pesquisadores, como o nosso queridíssimo e também, já de saudosa lembrança, Milton Schwartz, que foi uma das maiores referências da teologia bíblica, não só no Brasil, como era um nome de envergadura internacional. Mas dos teólogos vivos, certamente Leonardo Boff é o maior nome da teologia brasileira. Na América Latina, além do Leonardo Boff, de nomes que eu já citei, o maior teólogo vivo, já com uma idade bem avançada, é do teólogo peruano Gustavo Gutierrez, considerado por muitos um dos pais da teologia da libertação, uma corrente teológica muito importante que surge na década de 60, quando a igreja se abria para ter uma leitura mais contextualizada, uma abertura maior para as igrejas do mundo periférico, em pleno auge da Guerra Fria, e essa teologia que lida com muita coragem com os parâmetros típicos da América Latina e das nações que lhe formavam. E o Gustavo Gutierrez é o principal nome da teologia latino-americana, juntamente com nomes também muito importantes, a Elsa Thames, uma teóloga mexicana, outros que já faleceram, Juan Luis II, Júri de Santana, que faleceu também recentemente, mas dentre os teólogos vivos, o Gutierrez é o maior nome da teologia latino-americana. A gente poderia falar também das grandes áreas da teologia, na teologia bíblica eu citaria para você dois nomes importantes, que é o Gerd Tyson e também o Thomas Homer, são dois teólogos da área da teologia bíblica, que estudam a teologia bíblica de uma maneira científica, de uma maneira não confessional, dialogando com a arqueologia, com a história, com a ciência da religião, são dois gigantes da teologia, dois teólogos protestantes que escrevem e têm as suas obras aqui no Brasil traduzidas e publicadas por editoras católicas, e são dois grandes nomes, o Gerd Tyson e também o Thomas Homer, que se você não conhece, você deve pesquisar e você deve conhecer a obra desses grandes nomes. E na teologia sistemática nós também temos importantes referências internacionais, como o teólogo Luiz Ladaria, que é um cardeal e que tem obras com aquela profundidade que a sistemática pede, de análise da formação doutrinária, de análise da história dos concílios, são temas muito trabalhados pelo Luiz Ladaria, principalmente na sua obra O Deus Vivo e Verdadeiro. E eu acrescentaria outros nomes referência que você deve pesquisar e conhecer, se ainda não conhece, o Stanley Howell-Wars. Não sei se você já ouviu falar nesse nome, mas é um nome ligado à teologia pós-liberal, uma corrente que poucos conhecem ainda no Brasil, um teólogo metodista estadunidense que tem produzido uma teologia bastante relacionada à cultura, que é a cara da idade contemporânea e como é importante podermos produzir uma teologia que seja a cara do tempo presente, não apenas uma reprodução do passado. Eu citaria o Harvey Cox, que sem dúvida deve estar na lista dos dois, dos três maiores nomes da teologia na atualidade. O Harvey Cox já tem 95 anos de idade, é um teólogo batista estadunidense e que é uma referência. E se não é o maior, com certeza está na lista dos três maiores teólogos vivos, sem dúvida. E eu conheci, há não muito tempo atrás, um teólogo que tem cada vez mais me encantado, cada vez mais feito parte da minha predileção, que é um teólogo tcheco que ainda está em boa atividade, está na faixa dos setenta e poucos anos de idade, em atividade, com muita lucidez, que é o teólogo Thomas Halic. Se você não conheceu ainda esse grande nome da teologia atual, ele é muito conhecido por obras como o Entardecer do Cristianismo. E o seu esforço, a sua obra, a sua tarefa é pensar numa teologia que seja prática, que tenha aplicações pastorais, mas que esteja entrelaçada com as demandas e com os desafios do tempo presente. Isso faz toda a diferença e o Thomas Halic é um nome que você deve conhecer e pesquisar certamente. E desses nomes que eu tenho falado aqui com vocês, vou deixar uma pequena lista com alguns exemplares de livros desses nomes. Se você quiser conhecer, vai clicar e esses links te levarão diretamente à obra citada de cada um desses nomes. Mas eu diria para você, nesse momento, sabendo que isso não é uma ciência exata, que amanhã depois a gente pode ter uma outra opinião, né? Mas eu diria para você que hoje, para mim, o maior teólogo em atividade é o José Antônio Pagola. Se o Castilho não tivesse nos deixado, eu diria que ele seria esse nome, né? Mas, infelizmente, também ele já partiu. Então, eu diria para você que José Antônio Pagola é, na minha opinião, momentânea, tá bom? O maior teólogo vivo que nós temos. Pagola é conhecido aqui no Brasil por grandes livros, grandes no sentido de relevância dessas obras, né? Como, por exemplo, o seu comentário aos quatro evangelhos, numa série brilhante publicada pela editora Vozes, chamado Caminho Aberto por Jesus. e ele tem um livro para cada um dos evangelhos. Mas a sua obra de referência, com certeza, é Jesus, Aproximação Histórica, traduzido e publicado aqui no Brasil, também pela editora Vozes, que se você não conhece, você não sabe ainda o que é teologia contemporânea, porque essa é uma obra marcante. É uma das sete maravilhas do mundo teológico contemporâneo que você deve conhecer e deve ler. É uma obra grande, né? Mas cada página vale muito a pena pela forma como o Pagola organiza os tópicos, organiza os temas, pelo modo agradável que é a sua leitura e pelo modo extremamente pertinente, não apenas do ponto de vista histórico, teológico, como prático também. Então, José Antônio Pagola é um nome marcante, absolutamente marcante, da teologia contemporânea. E aí a gente tem outros nomes para citar também, como André Torres Queruga, que está numa lista de cinco mais, certamente, enfim. E assim a gente tem grandes nomes para pensar, para conhecer, para aprofundar as possibilidades de leitura e de conhecimento. E eu vou lhe fazer essa pergunta. Se eu esqueci de algum nome, escreva aqui embaixo nos comentários um nome que você acha que poderia estar nessa lista dos maiores teólogos vivos, dos maiores teólogos em atividade. Escreva aqui nos comentários e aproveite também para curtir esse vídeo, se você gostou de se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo com outros contatos. E aproveite também, clique ali em Seja Membro, sem compromisso, para você conhecer os planos que nós temos disponíveis aqui no canal. E por apenas R$ 7,99 você já pode investir e ajudar no nosso trabalho. e tem outros planos com outros benefícios, é só você conferir e dar uma olhadinha ali com detalhes. Em breve, eu te espero aqui no Café com Teologia para mais conteúdos teológicos e até lá.